No mais profundo deste nome Teu, meu Deus, mergulho e moro em prazer Mesmo que longo seja o dia meu E negra noite podes me suster Todo o suficiente Em ti és meu Deus O que me falta podes tu criar A tua mão desfez a solidão Com teu amor e teu fiel cuidar Meu Deus intrépido Mais uma vez Lanço-me agora Sobre o seio teu E no descanso Que provém da fé Por teus caminhos Te adoro Eu Te adoro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Te adoro